Você que está iniciando aí na sua carreira como designer e está buscando algum livro ou algum conteúdo para você se especializar na parte teórica e também se aprofundar na parte técnica, eu quero te indicar hoje o livro do Diego Rangel, O Manual do Designer Competente. Esse livro é muito simples e muito prático. Ele é muito diferente de vários livros que eu já li na área de design, que você fica um pouco confuso, que você fica um pouco perdido na questão teórica. Às vezes é muito complexo o que eles estão falando, que é algo que você vai aprender lá na frente ou você vai colocar em prática e vai pegar lá na frente. Esse livro é um pouco diferente. Ele vai realmente muito simples, de uma forma muito prática, te ensinando cada parte e cada função importante na área do design. O livro é muito direto ao ponto, ele é sem enrolação e tem diversos exemplos muito dinâmicos aqui dentro. Você consegue acompanhar, você consegue entender tudo o que está sendo falado dentro desse livro. Se é algo que você está buscando para você melhorar na sua área ou para você se aprofundar, você vai conseguir realmente pegar muito fácil tudo o que está sendo falado aqui dentro. Então, como você pode ver aí nas imagens, é um livro muito visual. Você consegue entender tudo o que está sendo falado, tudo o que é feito dentro do livro, ele é bem explicado. E você consegue entender com vários exemplos de tendências, estilos de design, cores, fontes e tudo mais. Então, você vai entender e praticar todos os fundamentos técnicos que você vai aprendendo dentro do livro. Você vai aprender a combinar cores, fontes, harmonizar imagens, lidar com layouts de qualquer tamanho, principalmente para você conseguir agradar os seus clientes. Então, até a parte de linguagem é falada dentro desse livro. Então, assim, é algo bem completo. Ele é praticamente um guia para você que está iniciando na área e também para você que quer ter em mãos aí todos os fundamentos técnicos detalhados com uma linguagem bem simples e bem prática para que você possa ter aí sempre como um guia trabalhando com você ao seu lado. Bom, e como eu comentei sobre os diferenciais desse livro, um dos grandes diferenciais que eu nunca nem vi em outros livros que eu já comprei é a parte digital aqui que você vai receber além do livro físico na sua casa, tá? Você vai receber outros materiais aqui deste livro. Você vai receber primeiro o livro digital para você ler no celular, no Kindle, no tablet ou qualquer outro lugar que você prefira, né? Então, você vai ter aí a parte digital desse livro. Você tem algumas aulas aqui, as aulas de praticamente todos os capítulos do livro. Então, se você já leu todo o livro e você ainda quer um pouco mais de conteúdo aprofundado, você vai ter todas essas aulas aqui para você acompanhar. Então, eu tenho aqui a introdução de alinhamento do livro. Você tem o capítulo 1 sobre cores, capítulo 2 sobre fontes, capítulo 3 sobre linguagem, capítulo 4 layout de diagramação e capítulo 5 princípios do design que você tem, assim, bem completo, direto ao ponto. Eu acho que você nunca deve ter visto isso em algum outro livro que você comprou nessa área, tá? Porque realmente é algo que é muito completo para que você não fique sem um acompanhamento sobre essa área do design, tá? Tem ainda uma palestra bônus aqui, ó. 10 competências e comportamentos dos designers de sucesso e uma avaliação para você testar se realmente você entendeu todos os princípios, técnicas e detalhes dentro desse livro. Bom, então, deixando as minhas considerações finais aqui, eu acredito que isso vai ajudar muito você dentro da sua área para você se aprofundar tanto na parte técnica quanto a parte teórica. recomendo muito vocês acompanharem o trabalho do Diego Rangel aí nas redes sociais. Vou deixar o link aqui do livro abaixo do vídeo para você também que efetuar a compra e receber todos esses materiais que eu falei, inclusive o livro físico, tá? Que você vai receber aí o manual do designer competente. e você também vai ter aí abaixo um link para o artigo do livro onde você vai encontrar aí todos os capítulos, o que cada capítulo fala, você vai encontrar todos os detalhes se você precisar, tá? E está tudo certinho, tudo comentado, tudo detalhado aí para vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode mandar aqui também nos comentários que a gente também responde. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!